Era uma vez um passarinho que não cantava nunca, ele resmungava, isso sim, piando esquisito, piu, 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 inconformado com a cor de suas asas, clarinhas, desbotadas, sem graça ele dizia. O triste e aborrecido passarinho nem voava mais, ficava encostado num galho qualquer, vendo os outros passarinhos voando conformados com a cor das asas que tinham. Ele não, queria outra cor, quem sabe igual ao verde das folhas. Então, ele pousou bem no meio de umas folhagens bem verdinhas e ficou lá, dia após dia. Dormia, acordava, chovia, fazia sol e ele lá nem comia direito. Todo dia olhava para ver se suas asinhas haviam mudado de cor e pensava, Hum, isso pode demorar, mas eu espero, até que um dia... Suas asas acordaram verdinhas, suas penas pareciam folhinhas, o passarinho ficou numa alegria só. E piou bem alto, piu, e começou a voar de árvore em árvore. Ele queria se exibir para os outros passarinhos, mas ninguém viu. Com suas asas verdes, ele mais parecia uma folha gigante. Frustrado porque ninguém tinha notado sua nova cor, ele desistiu das asas verdes e queria outra cor. Resolveu então que suas asas seriam vermelhas, da cor da rosa mais linda de um jardim. E ficou lá, dias aguardando, enquanto uma rosa encarnada desabrochava. E não é que suas asas ficaram da mesma cor? Lindas! O passarinho de asas vermelhas sobrevoou todo o jardim, rodopiando no ar. Ah, agora todos o veriam e sentiriam até uma pontinha de inveja daquela cor. Mas o passarinho havia se esquecido de um detalhe. As rosas não duram muito, suas pétalas secam e caem. E se as penas do passarinho também secassem e caíssem? Não valia a pena correr esse risco? Já pensou ficar depenado um passarinho pelado? Suas asas precisavam ser de outra cor. O passarinho esperou a noite chegar e voou demoradamente por dentro dela. Até que suas asas enegreceram e ele voou em torno da lua. Mas os outros passarinhos estavam dormindo e mais uma vez não viram suas asas de outra cor. Porém, o passarinho esperou que amanhecesse e voou para bem pertinho do sol. Num segundo, suas asas ficaram bem amarelinhas e bem quentinhas. Tão quentinhas que o passarinho não aguentou de tanto calor. E mergulhou numa poça d'água apagando o sol de suas asas. Que pena! Ou melhor, que penas! Não havia mais cor! O passarinho pensou. E foi enquanto ele pensava isso, que passou por ele uma passarinha. De asas bem clarinhas, iguais às dele. O passarinho, então, considerou a possibilidade de ser como ele era. E foi voar ao lado dela. Pronto! Acabou! Gostou? Mas você já está inscrito no canal? Então se inscreva e venha fazer parte do Varal de Histórias. E a história de hoje foi Asas de Outra Cor, uma autoria do Varal de Histórias. Essa história foi inspirada em Pássaro Branco, uma história de Maria Rosa Colasso. E os beijos? Os beijos vão para a Estela, de 5 anos, lá de Diamantina, Minas Gerais. Estela, um beijo para você. Também para a Manuela, de 5 aninhos, de Itapuranga, Goiás. Manuela, um beijo. E para você, Bruno, de Anápolis, Goiás, um beijo para vocês. E não se esqueçam, todo sábado, 11 horas da manhã, em ponto. Nós temos um encontro marcado aqui, no Varal de Histórias. Um beijo e até a semana que vem.